Os maderenses vão mesmo ser novamente chamados às urnas para escolher o novo presidente do governo regional. Vamos novamente a eleições que foram ontem marcadas para o dia 26 de maio, revelando-se por fim um segredo algo mal guardado, sendo que já era esperado este desfecho. Foi sem surpresas que Marcelo Rebelo de Sousa puxou o resto do tapete, Miguel Albuquerque, que levou a Lisboa à ideia de se manter o quadro de estabilidade governativa com o CDS e com o PAN, no pressuposto de que estava garantida a aprovação do orçamento regional. Os argumentos do líder do PSD Madeira de pouco valeram e o presidente da República acabou por avançar com a hipótese já esperada de dissolver a Assembleia Legislativa da Madeira e convocar regionais antecipadas, no caso já para o dia 26 de maio, que de resto já havia sido avançado pelo diário. A decisão foi tomada em Conselho de Estado, reunido na tarde de ontem, tendo dado parecer favorável à dissolução a maioria dos votantes. A formalização em diário da República aconteceu pouco depois. E assim, passados oito meses, os madeirentes têm novamente de escolher quem querem à frente dos destinos da região. Miguel Albuquerque pelo PSD, que já se sabe que vai concorrer sozinho, e Paulo Cafofo pelo Partido Socialista, são os cabeças de lista que já se conhecem para este ato eleitoral. Em declarações à RTP à chegada à Madeira na noite de ontem, Miguel Albuquerque reiterava que o PSD tenha condições de continuar a ser governo, lamentando que assim a Madeira fique sem orçamento aprovado. É mais uma delonga relativamente à aprovação do orçamento, relativamente à execução dos fundos comunitários, sobretudo os do quadro comunitário de apoio. Penso que não sei se este ano vamos ter orçamento, porque se as eleições ocorrem em maio, tomada de posse, prazo de aprovação do programa de governo, ficamos um ano praticamente indo ao décimo, o que não é bom para a economia da região, nem para a confiança, nem para o benefício da população. Mas, se o Presidente assim o entendeu, nós estamos preparados, nunca tivemos nenhum problema para ir a eleições. Vamos novamente a eleições e vamos para as eleições para ganhar. Não sei se, irei tomar medidas, designadamente reunir a Comissão Política para preparar estas eleições. Nós já estamos em período, não temos muito tempo, as eleições são para 26 de maio, portanto temos que preparar a campanha, preparar a nossa ação e o nosso programa, que no fundo será um pouco o mesmo que temos a dota. Quando questionado sobre o que acontecerá se o PSD não ganhar, Miguel Albuquerque respondia apenas, eu vou ganhar. Do lado oposto, Alcafofo entende que a decisão ontem tomada por Marcelo Rebelo de Sousa era a única possível na defesa da democracia e garante que o PS Madeira está pronto e mobilizado. Como sabemos, um mega processo de corrupção a decorrer, que está muito longe de terminar, aliás, está mesmo no seu início, e esse processo judicial envolve Miguel Albuquerque, que é erguido em crimes de corrupção ativa e passiva. Mas não é só Miguel Albuquerque, toda a cúpula do PSD continuam a ter de responder na justiça por crimes de corrupção. Esta decisão do Sr. Presidente da República de devolver aos madeirenses e porto-santenses o direito a escolher Aquilo que será o próximo governo da Madeira defende a democracia e bem como o regular funcionamento das instituições democráticas. O PS Madeira está nesta fase mobilizado, estamos prontos, estamos preparados para as eleições regionais. A Madeira precisa de virar a página. De resto, só mesmo o PSD Madeira e o CDS PP Madeira que defenderam abertamente a continuação do atual executivo. Esta manhã, em declarações à TSF, Guilherme Silva, antigo Vice-Presidente da Assembleia da República, admitiu que o PSD Madeira poderá sempre fazer um acordo de governo com o CDS caso vençam as eleições. O que foi assumido é que iríamos testar, isolando quer o PSD, quer o CDS, a sua valia eleitoral, mas que isso não impedia que pós-eleições pudesse reconstituir a aliança que se tinha feito e que estava a funcionar no governo da região. Com o CDS, com o CDS. O PAN poderá não ser um acordo de qualquer parlamentar que eventualmente se torne necessário, ao passo que com o CDS pode ser um acordo de governo. Guilherme Silva, que garante que Miguel Albuquerque é um bom candidato, rejeitando que a investigação judicial, na qual é erguido, possa influenciar o resultado das eleições. Ele, no fundo, foi a figura responsável, liderante do último processo eleitoral das eleições para a Assembleia da República e teve um reforço relativamente às eleições regionais dessas vezes. E, portanto, parece-me que temos aí um primeiro teste. Já ele estava constituído de erguido, também é preciso perceber que a constituição de erguido não é, ao contrário do que se pensa, uma ideia de gravidade ou de maior gravidade em qualquer iniciação criminal. E é um direito que se confere para as pessoas poderem defender, que enquanto no estatuto de suspeito, que é algo muito vago e onde cabe tudo, não confere. E, portanto, aí o passo que foi dado é um passo importante no funcionamento judiciário e dos garantias de cada pessoa que diz que anda num processo qualquer. Guilherme Silva, do PSD, em declarações à TSF. Fabián Figueiredo, líder parlamentar do Bloco de Esquerda na República, garantia, ao início desta tarde, que o partido vai estar na primeira linha de combate ao regime instalado na região. Estará na primeira linha de combate deste regime, mas também por uma alternativa solidária, ecologista e de liberdade que, uma vez por todas, vira a página dos quase 50 anos de governação do Partido Social Democrata na região autónoma da Madeira que culminaram com a dissolução do Parlamento por um caso muito pouco edificante que mostra que o PSD Madeira está tomado, desde a sua base até o seu topo, pelos interesses privados da região. Fabián Figueiredo falava à saída da Conferência de Representantes que esta manhã ditou que o programa do Governo da República, liderado por Montenegro, que toma posse para a semana e cujos membros de governo serão hoje apresentados ao Presidente da República, será debatido a 11 e 12 do mês de Abril. Também Rui Tavares, à saída desta reunião, comentava a convocação de eleições antecipadas na região, garantindo que o livre está pronto. É um prazo muito curto para umas eleições que já sabíamos que iriam decorrer. Há aqui talvez alguma diferença em relação ao que foi decidido para o continente, para o continente não, para a República como um todo, na qual também tivemos uma crise política e foram sendo prolongados os prazos até podermos, enfim, ter eleições. As eleições na região autónoma da Madeira, elas são muito exigentes, com listas que são muito completas, muito numerosas. De qualquer forma, o livro está pronto para estas eleições no próximo dia 26 de Maio e está pronto também para aquilo que acreditamos dever ser um diálogo, uma responsabilidade muito grande por parte de todos os progressistas, para que haja um movimento cívico, uma frente cívica, que possa, com a sua pluralidade, dizer aos maternistas e portos santenses que há uma alternativa. Por cá estamos, portanto, em fase de pré-campanha para as regionais antecipadas de 26 de Maio. Oficialmente, na campanha eleitoral, vai decorrer entre 12 e 24 de Maio, de acordo com a Lei Eleitoral da Assembleia Legislativa. Ainda antes destas regionais, está agendado para 4 de Maio o Congresso de Juventude Socialista Madeira, da qual sairá o futuro presidente da estrutura. Para já, Diogo Martinho Henriquez, atual secretário-geral dos Jovens Socialistas Madeirenses, é o único candidato ao cargo, deixado vago com o fim do mandato de Pedro Calaça há 8 meses. Em entrevista ao jornalista Marco Livramento, jovem de 22 anos, estudante de Ciência Política e Natural de Santa Cruz, diz-se confiante no contributo que poderá dar à JTS e ao Partido Socialista nos desafios que se avizinham. Sob o modo de agir pelo futuro e mobilizar a Madeira, assume ser importante que os jovens madeirenses se sintam representados na política. Eu assumi este desafio por vários fatores. Primeiramente porque era fundamental termos uma estrutura da juventude socialista mais dinâmica e mais próxima dos nossos jovens. Eu separava este slogan em duas fases. Primeiramente, agir pelo futuro. O porquê de ser agir pelo futuro? Agir pelo futuro porque terá que ser a nossa geração a criar os mecanismos, as ferramentas necessárias para implementarmos melhores políticas públicas na região. E, portanto, é fundamental que a nossa geração esteja unida em torno da reflexão das causas que interessam à nossa geração. E depois, mobilizar a Madeira. Mobilizar a Madeira no sentido de que os madeirenses e por sentença, em especial as novas gerações, sintam que nós estamos verdadeiramente a os representar. E é fundamental que a juventude socialista seja o rosto, a incorporização daquela que é as reivindicações e os açãs das novas gerações. E é esse o grande desafio que nós teremos ao longo destes próximos dois anos. Diogo Martinho Henrique se deverá ser candidato único à liderança da JTS e garante que não há divisões internas, apresentando uma candidatura que é agregadora. O candidato já falou com o presidente do PS Madeira e estão em sintonia. Não há divisões internas. Eu consegui fazer uma candidatura agregadora, onde falei com todos, onde todos se sentiram representados em torno da minha pessoa para incorporar a juventude socialista ao longo destes próximos dois anos. E, portanto, estou satisfeito que o trabalho de longas semanas foi um trabalho perfico, um trabalho onde conseguimos unir todos em torno de uma só causa. E isso, de facto, é bastante importante. E é nisso que também vamos estar comprometidos ao longo destes próximos dois anos. Já falou com o presidente do Partido Interno a nível regional. Já falei com o palco a fofo. Estão em sintonia. Estamos em sintonia porque acho que, acima de tudo, a juventude socialista, enquanto estrutura autónoma, tem que ter sempre uma relação pautada pela construção de ideias, pautada pelo relacionamento profícuo em termos institucionais. E, acima de tudo, a juventude socialista tem que estar e estará determinada nestas próximas eleições que se avizinham, de modo a que o Partido Socialista tenha o melhor resultado possível. E o melhor resultado possível é, para Diogo Martim Henriquez, o PS conseguir transformar a maioria social de descontentamento com o PSD-CDS numa maioria política na próxima legislatura. Admite, contudo, que os resultados passados não são os mais animadores, razão pela qual o partido tem de se reinventar. Acho que o melhor resultado possível para o Partido Socialista é conseguir transformar a maioria social que já existe na região de descontentamento com o PSD e com o CDS e torná-la numa maioria política na próxima legislatura. E é nisso que o Partido Socialista, bem como a juventude socialista, está concentrada a fazer. Primeiramente, eu acho que os madeirenses e portos-antenses sabem distinguir os atos eleitorais. Agora, obviamente, o resultado que nós obtivemos nas passadas de legislativas nacionais na região não foi de todo satisfatório. Acho que o partido tem feito uma reflexão relativamente a esse tema, mas, acima de tudo, o partido também tem que saber se reinventar para os desafios futuros. Acho que aos olhos todos só não vê quem não quer a realidade política e social da região e urge, mais do que nunca, haver uma oposição forte, uma solução alternativa forte para conseguirmos, de uma vez por todas, promover a alternância democrática. Mas isso só se faz com agregação, união, para depois, efetivamente, mobilizarmos os madeirenses para aquelas que são as nossas causas e as nossas convicções. Diogo Martinho Henrique entende que todos os militantes são importantes, mas releva a importância da juventude socialista estar presente nos locais de decisão para poder representar as novas gerações. Eu acho que todos nós somos importantes, independentemente se somos militantes de base, somos dirigentes, somos presidentes do partido. Acho que é fundamental, acima de tudo, todos nós darmos o melhor de nós, estarmos todos unidos em torno de uma causa comum. Eu considero que a juventude socialista deve sempre estar nos lugares de decisão. E esses lugares de decisão são, obviamente, os órgãos legislativos que a juventude socialista poderá representar as novas gerações. E repare, nós estamos numa legislatura recente na Assembleia da República e aquilo que nós nos separámos é que em 230 deputados, apenas 9 são com idades iguais ou inferiores a 30 anos. E acho que, efetivamente, quando nós nos perguntamos porquê que os jovens são aqueles que mais não se dirigem às urnas e porquê que os jovens é que votam em partidos mais radicais, eu acho que, obviamente, todos nós temos que fazer uma reflexão. Nós precisamos de uma nova geração. Eu acho que, efetivamente, isso faz falta no Parlamento madeirense. Se nós olharmos para a Assembleia Legislativa Regional, neste momento nós temos apenas dois jovens. E isso, obviamente, faz falta à Madeira e faz falta às novas gerações. E para o combate a esses partidos ditos mais radicais, o candidato releva a importância do combate à desinformação. Acima de tudo, eu acho que é essencial nós promovermos uma política de proximidade, mas, simultaneamente, uma política de informação. Porque aquilo que eu me deparo é que existe bastante desinformação, principalmente em redes sociais mais jovens, como o Instagram, como o TikTok, de falacidades que, muitas vezes, acabam por nem sequer acontecer e promovem uma política de desinformação, uma política de ódio, uma política de pouca cultura para as novas gerações. E o que nós faremos é exatamente o oposto. Vamos querer demonstrar as soluções que temos para apresentar aos jovens madeirenses e porto-santenses. Vamos desmistificar alguns tabus que existem relativamente a algumas propostas que o Partido Socialista defende. E o sentimento será sempre de sensibilização e de informação. Porque, repare, nós temos vários casos de situações na região, desde a questão da habitação, à questão da educação, à questão também do aprofundamento autonómico, à questão, nomeadamente, da saúde, do emprego, da grande concentração da nossa economia apenas em um ou dois setores, que são problemas que os jovens devem ter conhecimento e devem-se questionar o porquê disto acontecer. O acesso à habitação e a oferta de mais e melhores oportunidades para os jovens na região, não só no setor privado, como também no público, são bandeiras da candidatura de Diogo Martinho Henrique, que está a liderança da Juventude Socialista Madeira, candidatura que será apresentada hoje, às sete da tarde. A filha de Véronique e Laurent Blanc, o casal de turistas franceses que desapareceu em São Vicente no passado do dia 16, já regressou a casa em Toulouse. Em declarações à televisão francesa, Johanna recordou o momento em que os pais saíram de casa. Eles saíram apenas com duas garrafas de água, com algum dinheiro. Quando saíram, não contavam voltar muito tarde. Eu comecei a ficar preocupada porque eles não chegavam, porque não é comum os meus pais não me avisarem. Johanna que lamentou ainda o facto de Dana Madeira ir em Portugal, no geral, não existir uma maneira mais eficaz de localizar o telemóvel dos seus pais. Em Portugal é bastante complicado, não há muitas torres. Mesmo que seja para encontrá-los mortos, na verdade precisamos disso para poder ultrapassar o assunto. Johanna com dobragem por Sandra Rodrigues, as buscas pelo casal francês desaparecido na Costa Norte desde o dia 16 de março, que foram interrompidas pelas autoridades devido à previsão de mau tempo. Efetivamente, o estado do tempo no território madeirense continuará a estar condicionante pela passagem da depressão Nelson, que provocará um aumento significativo na intensidade do vento, com rajadas que poderão chegar aos 110 km hora, a ocorrência de águaceiros e agitação marítima, com ondas que poderão atingir os 10 metros. Assim sendo, o Instituto Português do Mare e da Atmosfera atualizou os avisos de mau tempo para o arquipélago. O Serviço Nacional Anteorológico emitiu para a Costa Norte da Ilha da Madeira e para o Porto Santo o aviso laranja para a agitação marítima até ao meio-dia de sábado, com a indicação de que ondas de noroeste podem atingir 10 metros de altura máxima. O alerta diminui depois da intensidade até ao meio-dia de domingo, com a previsão de ondas de noroeste com 4 a 5 metros em vigor, também na costa sul da Madeira. O vento vai superar forte de este, com rajadas até aos 100 km por hora. O aviso amarelo está em vigor para todo o arquipélago ao longo do dia de hoje, até às 6 da tarde, e regressa depois no sábado, 30 de março, entre as 9 da manhã e a meia-noite. A chuva vai cair por versos fortes, suscitando o aviso amarelo para a precipitação em todo o arquipélago, hoje, entre as 3 da tarde e as 9 da noite. Com base nos avisos do IPMA, a Capitania do Porto do Funchal emitiu alertas para toda a comunidade marítima da Madeira e a população em geral para os cuidados a ter nomeadamente o reforço da amarração das embarcações, bem como manter a vigilância apertada das mesmas, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima e não praticar atividade de pesca lúdica. Avisos do IPMA motivaram também a que ontem navios de cruzeiro antecipassem a sua escala no Porto do Funchal e a que a Porto do Scent Line cancelasse as viagens que estavam marcadas para o final do dia de hoje, embora o Lobo Marinho tenha realizado a viagem da manhã do dia de hoje. Lembramos que, ao abrigo da tolerância de ponto concedida pelo Governo Regional, a ajuda do cidadão e os serviços de finanças da região estão encerrados este fim de semana prolongado de Páscoa, reabrindo agora apenas na próxima segunda-feira, dia 1 de abril, no horário normal.